Essa câmera foi um total sucesso, mas hoje quem vai conversar com vocês não sou eu, vai ser a minha linda Danizinha. Ela vai falar com vocês os melhores acessórios que ela separou para a Sony ZV-10. É claro que alguns deles você consegue utilizar em outras câmeras também, mas ela vai te explicar tudo direitinho aí. Agora deixa eu me retirar aqui. Ah, e deixa o like. Já deixa o like aí de uma vez. É bem facinho, rapidinho. Dizem aí as lendas que se você dá um like você já ganha um desconto no AliExpress. É isso mesmo que vocês ouviram. Agora a gente vai falar os 10 melhores acessórios para a ZV-10. Lembrando que todos os preços que eu vou falar aqui dos acessórios são relacionados à promoção que está ocorrendo agora em novembro de 2022. E essa promoção está ocorrendo do dia 1 do 11 ao dia 11 do 11. Então fiquem atentos aos preços. Quem já chegou primeiro, quem viu o nosso vídeo aí do primeiro dia da promoção, pegou muito mais desconto. Conseguiu pegar a ZV-10 aí por R$3.164, um preço assim que eu nunca tinha visto antes. Se você for uma dessas pessoas, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Então vamos aos nossos acessórios. Lembrando que se você está vendo esse vídeo depois dessa promoção, não tem problema nenhum. Pode ser que os preços variem mesmo. É normal, mas é muito legal porque a gente vai passar por um monte de acessórios aqui que é super necessário e também serve para outras câmeras. Como primeiro acessório, a gente vai dar uma olhada aí nas baterias. Baterias é algo essencial que a gente sempre vai precisar de mais de uma. Ainda mais da ZV-10 que a bateria é bem menor. Essa aqui é a bateria da 7S3 e também da 7S3 e da 7S4. Essa aqui é a bateria da ZV-10 que também é bem parecida com a da A6400, A6500. E essa bateria aqui da ZV-10 é a NP-FW50. Num cenário ideal, era ideal a gente ter várias baterias originais, mas elas são muito mais caras. Então assim, você comprou a sua câmera, ela vai vir com uma original e o que eu aconselho? De você comprar algumas baterias paralelas, que são baterias que são similares à da original, mas tem um preço muito mais em conta. Então, às vezes o preço que você gastaria para comprar uma bateria original, que é em torno de R$180, você compra quatro baterias paralelas. E a que eu tenho para indicar é essa da Probit. Eu gosto muito dessa marca que eles têm, além de ter um designer muito bonito, eles são muito bons. Eles têm bateria para a GoPro, têm bateria para a 7S3, têm bateria também para a ZV-10. E o que eu gosto deles, além do custo-benefício, é o designer. Olha só, por exemplo, essa aqui é um packzinho de bateria, que vem duas baterias e também vem um carregador, como se fosse uma bateria, né? Daquelas externas, assim, um powerbankzinho, bonitinho, quadradinho. Tem um indicador se está carregando ou não. Tem uma entrada aí USB-C e USB também. Isso é muito legal. E aí aqui está mostrando que serve tanto para a 6,500, 6,300 e a ZV-10. E aí se você pegar aqui quanto que sairia esses dois, né? Esse carregador de duas baterias, sairia por R$173, só que na hora que você vai colocar aí para fazer a compra, se você está colocando aí na promoção, né? Diminui um pouquinho, sai para R$172,22. Então essa bateria, super aconselho você ter esse packzinho aí de dois. Então eu aconselho às vezes você comprar mais, né? Comprar quatro para você ter uma boa quantidade de bateria se você vai filmar um evento, vai filmar um casamento que seja. E também englobando esse meio de baterias, eu vou deixar uma indicação muito boa. Muitas pessoas perguntaram, Dani, tem como a gente fazer podcast para a ZV-10? Já que, assim, ela não tem limite de gravação. Como é que eu falei com a bateria? Eu, quando eu vou gravar aqui, a gente tem a câmera que está me filmando aqui, eu não me preocupo com a bateria. Por quê? Ela está ligada diretamente na tomada. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem um adaptador, que ele é um Power USB-C, que eu ligo ele na minha câmera e ligo ele na tomada. O nosso é o da Ulanzi também, e aí nesse link você tem a possibilidade de ter vários, ó. Aqui está falando que é NP-F50, quando eu seleciono esse aqui, ó. Inclusive você está falando quais câmeras que são. E também eu tenho a possibilidade de comprar outras. Se eu quiser comprar para a minha 7S III, por exemplo, NP-FZ100. E tem outras aqui também, que são para outras canons e tudo mais. Essa bateria aqui, como vocês veem aqui, ó, é uma bateria normal, só que ela é alimentada num cabo. E esse cabo vai para a tomada. Então, se você vai filmar uma palestra, se você vai filmar um evento, se você vai filmar um podcast, é muito legal você ter esse acessório. Eu acho que hoje em dia esse é um acessório indispensável. Sempre ter na mochila, vai que você precisa, né? Então, eu acho muito legal. E não pode ficar tranquilo que esse acessório não compromete a sua câmera, tá? A Olanzo é uma marca extremamente renomada no mercado. A gente usa todos os dias para gravar acoplado aqui na nossa bateria, na nossa câmera, e a gente nunca teve problema. E esse aqui, acessório para FP-FW50, que é a bateria da ZV-10, está saindo por R$96,00. Além disso, nesse quesito aí, baterias, eu vou deixar uma dica aqui, que é o quê? Esses carregadores, né? Essa tomada que você vai ligar, tanto a sua câmera quanto o celular, é sempre bom você também ter na mochila um desse. Esse aqui que eu tenho, ó, é da Baseus, e ele tem uma entrada USB e uma entrada USB-C. E ele aqui está saindo por R$50,00. Então, assim, por R$50,00 você tem um carregador. A Baseus também é uma marca muito boa. Ele é super pesado, é muito bem construído. E você tem esse carregador para carregar o seu celular, carregar a sua câmera, carregar o que for. Sempre bom ter ele na mochila. Outro acessório que eu acho que é indispensável nos dias de hoje são os cages. A gente comprou a nossa cage da ZV-10, mas ela ainda não chegou. Então, vou demonstrar aqui a nossa cage que a gente tem para a 7S III. O cage nada mais é do que essa estrutura ao redor da câmera que você coloca. E o que é legal de você ter um cage? Com o cage você consegue colocar monitor, você consegue acoplar um LED, você consegue acoplar um microfone e um monitor junto. Você consegue filmar na vertical colocando o plate do gimbal aqui. São várias coisas que você consegue fazer. Além disso, essa indicação do cage que eu vou dar aqui para vocês, que é da Small Ring, é a melhor marca de cage que existe. Ele ainda tem uma alcinha aqui de silicone. Por quê? A pegada da ZV-10, ela é bem pequenininha, assim. Então, se você tiver alguma coisa que ajude a ter uma pegada melhor, né, afilia ainda mais nas suas filmagens e tudo mais. Então, esse aqui você pode escolher. Dentro desse link você tem tanto uma cage normal, quanto uma cage também que você tem sem essa pegada de silicone. E ele está saindo por menos de R$200. Aqui está falando que está R$200, mas quando você coloca no carrinho mesmo, sai R$187. A câmera já vem com uma alça da Sony. Mas é sempre bom a gente ter uma alça mais bonitinha, mais fininha para filmar. O Lucas tem essa aqui. Essa aqui é uma alça da PicDesigner. Eu achei o link dela no AliExpress, só que ela é muito mais cara. Estava, assim, 10 vezes o valor dessa outra aqui que eu vou indicar para vocês. Então, eu acho que não vale a pena. A PicDesigner é uma marca excelente. Se você está viajando fora do Brasil, você teve a oportunidade de achar essa marca, né, de alça, compre que vale muito a pena. Só que no AliExpress estava R$410, então eu já tirei ela de indicação. E achei uma bem parecida, pretinha também, fininha, bem parecida com o que a gente tem aqui. Então, como uma indicação, além dessa alça da Sony que vem na embalagem, uma alça discreta, fina, bonitinha, que vai deixar você mais elegante quando você estiver filmando. E, além disso, é legal que essa alça aqui está saindo por R$41,98 na promoção. E também vem com essas presilhinhas aqui, ó. Essas presilhinhas aqui, elas servem para você colocar na câmera, tá vendo aqui, ó? Você coloca na câmera amarrado e você amarra ela na alça. E aí, quando você precisar fazer alguma coisa, você simplesmente tira aqui, você despluga e aí você pode fazer o que você quiser. Só que o Lucas, ele uniu as duas coisas, né? Ele uniu o último ao agradável. O que ele fez? Ele tem a cordinha dele e ele colocou aqui, ó, um quick release da marca Falcon. Por quê? Ele achou muito complexo apertar e tirar. E aqui, com o quick release, ele só aperta um botão. Então, ele aperta esse botão aqui e ele já tira a câmera. Então, ele fez uma... ele inventou uma outra alça aqui diferenciada. Mas o que é bom desse quick release? Que ele não tem somente para alça. Existem vários modelos desse quick release e é um acessório também dispensável. Hoje, a gente tem um nesse tripé que a gente está mostrando aqui, tem um no plate do gimbal, tem dois na mochila, tem outros também espalhados em outras câmeras. É essencial. Existem várias categorias desse quick release. O que eu vou mostrar aqui são os que a gente mais usa e os mais básicos. O primeiro é esse aqui, ó, que é o F48 Falcon, que é o quê? É um acessório que vai na câmera e o outro que vai no tripé. Bonitinho, né? Parece uma saboneteirazinha que vem. Ele vem nessa embalagem aqui de plástico. E ele vem assim, ó. Aqui você coloca no tripé, aqui você coloca na câmera. Então, quando você aperta, você consegue tirar. Então, são dois acessórios. Esse aqui que você coloca no tripé e esse aqui que você coloca na sua câmera. E esse kit aqui está saindo por R$129. Além desse kit de tripé, um que eu aconselho muito é esse kit aqui da alça da mochila. E como que ele funciona? É a mesma coisa, é o mesmo plate, inclusive. Então, se esse aqui está na sua câmera, você pode tirar isso aqui, guardar ou colocar em outra câmera. E isso aqui vai na mochila. Você amarra na alça da sua mochila. Então, quando você estiver viajando, quando você estiver fazendo alguma trilha, alguma viagem, você está turistando por algum lugar. Você simplesmente aperta o botão, tira a sua câmera da alça da mochila, né? E você consegue fazer o seu take ali tranquilamente. Esse da mochila é um pouquinho mais caro. Está saindo a R$190,00. Mas eu acho que vale super a pena. Existe a possibilidade também de ter um adaptador específico para gimbal. Que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês aqui. Só que o que a gente faz? A gente prefere ter esse aqui de tripé. E eu coloco ele diretamente no meu plate do gimbal. Por quê? A gente tem três tipos diferentes, de marcas diferentes de gimbal. Então, a gente tem que comprar um para cada um. Então, eu tenho esse aqui que é o universal e vou colocando nos gimbals. Fica muito mais fácil. Pensando em áudio, né? Estamos falando de áudio visual. O que acontece? A imagem dessa câmera é maravilhosa. Ela tem um microfone aqui também. Mas o áudio dela não é lá essas coisas. O ideal é você ter um microfone externo. E pensando em microfones externos, eu vou deixar a minha indicação aqui que é o Hold VideoMicro. Gente, esse microfonezinho aqui, ele me acompanhou tem muito tempo. É o nosso terceiro microfone desse aqui. Mas ele acompanhou desde o começo da minha carreira do audiovisual. É um microfone super portátil. Ele não precisa de pilha. Você já liga diretamente na câmera. E ele está saindo por R$ 473. É um microfone que é muito bom para capturar o seu som. Para você que faz vlog também, né? Já que essa câmera é feita para vlog. É essencial que você tenha um microfone. Então, já deixa de indicação aí o Hold. Ah, Dani, mas tem um da Roya. Tem um da Dell. A gente nunca testou esses microfones. Esse aqui é o que eu uso há muito tempo. E eu gosto muito da qualidade dele. Então, vou deixar aqui indicação para vocês. E agora falando de tripé. A minha indicação é esse aqui da Small Rig. Esse tripé que tanto serve para câmera, quanto para GoPro, quanto para celular. Ele é um tripé rígido de mesa. Igual nesse momento aqui, eu estou gravando em cima da mesa. Com um tripé de mesa bem parecido com esse aqui, que é o da Small Ring. Excelente. E diferente do tripé polvo, que é o tripé que a gente já indicou aqui no canal também. Esse tripé, ele não tem perigo de você estar gravando e ele escapar ou deslizar da mesa. É um tripé muito mais rígido. E ele tem uma ball head, que é essa parte de cima aqui. Muito boa também, que você consegue regular. E também deixar tanto na vertical, quanto na horizontal. E além disso, o preço nessa promoção desse tripé está saindo a R$ 166,00. E dentro da parte de acessório, cartões de memória. Porque muita gente falava, Dani, me dá um cartão de memória, me indica um cartão de memória. Eu não sei qual cartão de memória fazer. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Está aqui uma bela indicação. A nossa indicação é o SanDisk Extreme Pro. Por favor, pessoal, compre cartões de memória certos. Não aproveitem o cartão da GoPro, o micro SD com o adaptador e coloca na câmera. Não, isso pode dar muito errado. Compre um cartão bom para a sua câmera. Eu escolhi aqui o de R$ 128,00. Então, é esse aqui, R$ 128,00 com 200 MB por segundo. Que é uma alta taxa, isso é muito bom. Uma alta velocidade. É um cartão excelente. E ele está saindo a R$ 172,00. Aqui está falando R$ 190,00, mas logo embaixo também tem desconto. Então, nessa promoção, ele está saindo por R$ 172,00. E o bom desse link aqui é que você pode escolher. Ah, Dani, eu quero pegar um com menos. Ou eu quero pegar um de R$ 256,00. Ou eu quero pegar R$ 364,00. Você tem a opção aqui de ir clicando aqui e ir selecionando qual vai ser o cartão que você vai escolher. Então, vale muito a pena. Além disso, esse vendedor aqui, a gente já comprou cartões com ele. Ele tem muitos pedidos e muitas recomendações positivas. É uma loja extremamente bem avaliada. Quase com 100%. Ela tem 99,1% da avaliação. Então, é uma loja que super vale a pena. E falando de acessórios, a gente não poderia esquecer das lentes. O Lucas fez um vídeo super completo. Na verdade, eu não diria que aquilo é um vídeo, né? Aquilo é uma aula de lentes APS-C para ZV-10. Então, se você perdeu esse vídeo, eu super aconselho que você coloque aqui na sua lista. Eu vou deixar ele no carto também. Que é um vídeo que o Lucas fala sobre tudo. Sobre lentes, sobre grande angular, sobre tele e tudo mais. Mas, se fosse escolher uma lente para poder ter na ZV-10, eu escolheria a 23mm 1.4 da Viltrox. Vou deixar ela aqui também para vocês. Esse link aqui. Nesse link aqui tem vários, né? Tem toda essa rede de 13, 23, 33 e 56. Mas, eu indicaria a 23 como uma lente, uma primeira lente coringa. Eu acho que você vai estar muito bem servido com essa lente. Ela está saindo por R$ 1.285 neste momento, no dia. 6 de novembro, tá bem? Quem comprou a lente do kit, não é a melhor escolha. Então, é o conselho que, se você fosse me perguntar. Ai, Dani, eu comprei a lente do kit e eu queria uma segunda lente. Pega essa 23mm. Vai ser muito bem. Em breve, vai ter um review aqui no canal. Para vocês verem um pouquinho como é o look dela. Mas, a Viltrox é uma marca muito renomada. Inclusive, essa que está me filmando aqui é uma Viltrox também, coincidentemente. Mas, vale super a pena. Ah, Dani, mas eu filme o vento. Eu filme o casamento. Eu queria uma lente clara e mais versátil para colocar no guim. É que eu gosto mesmo de lentes versátil e tudo mais. Então, vou indicar uma lente um pouco mais cara. Quase o dobro, mais do que o dobro do preço aqui. Que é a Tanron 1770-28. É uma excelente lente também. Coloquei ela aqui embaixo. Existe tanto para a Fuji quanto para a Sony. Aqui embaixo, você pode até escolher os Bubbles. Que são esses kits que eles dão, né? Com tripés, com vários acessórios. Eu indico que pegue sua lente. Porque pode ter uma chance maior de ser taxado quando vem com esses kits. Que a embalagem vai ficando cada vez maior. E essa lente aqui está saindo por R$3.365. E falando de acessórios, é claro que a gente não podia esquecer do nosso Scorpion C. Exatamente. O nosso queridinho aí que acompanhou todo esse ano de 2022. É o melhor gimbal custo-benefício do ano, do século, talvez. É o Scorpion C. E por que eu indico o Scorpion C? Primeiro, porque ele tem um preço super acessível. É aqui. Ele está saindo por R$1.064. Então, é um gimbal de R$1.000. Com força nos motores. Um designer muito bom. Além de várias funções. Vou deixar também o review dele linkado aqui. A gente fez uma Masterclass completa. Ensinando como você pode fazer imagens com o gimbal. Vou deixar o link aqui embaixo também. E por que eu escolhi ele e não escolhi um gimbal menor? Eu poderia ter muito bem indicado um gimbal menor. Já que a ZV10 é uma câmera super pequenininha. Por que? Você comprando um gimbal como esse. Quando você for evoluir. Quando você for trocar de câmera. Você for pegar uma 6600. Uma 7300. Uma 7400. Uma 7S3. Uma FX3. Você vai ter um gimbal que vai conseguir aguentar as suas câmeras e sua lente. Então, você vai ter um gimbal que vai aguentar por muito mais tempo. Dentro da sua carreira de audiovisual. Por isso que eu indico ele. Nossa melhor indicação. A Scorpion C. E nessa promoção. Está saindo por R$1.000. Menos de R$1.000. Quem pegou alguns cupons que ainda estavam disponíveis. Vale super a pena. Guys. Antes de terminar esse vídeo. Eu queria deixar duas sugestões aqui. Como bônus. Eu falei aí dos 10 itens. Mas eu acho muito válido essas duas sugestões. Que é o que? Um é um power bank. Falando um pouquinho. A gente falou de bateria. Bateria na tomada. Acho super importante ter um power bank na hora que você vai viajar. Você vai carregar o seu celular. Até mesmo carregar câmera. Esse é um power bank de 10 mil miliamperes também. Da Baseus. Baseus. Que é essa tomadinha aqui. E também tem entrada para USB. USB-C. Ele indica aí quantos miliamperes ele tem. Vai indicando a bateria. Quanto que tem. Vale super a pena. Nessa promoção. Ele está saindo por R$124. E além disso. Eu também vou deixar de indicação. Eu deixei de indicação. Esse microfone hold com fio. E eu sei que muitas pessoas que já estão no audiovisual. Já estão nesse meio de vídeo. Filmam entrevistas. Vão filmar às vezes um personal trainer. Vão filmar uma pessoa que está a uma distância maior da câmera. E esse microfone aqui. Não vai ficar um com som muito bom. Já que esse é um microfone unidirecional. É por uma distância pequena. Então eu indico esse microfone aqui sem fio da Hollyland. Que é o Hollyland Lark M1. Vou deixar também o review dele. Que a gente fez dele aqui. Esse é o nosso microfone que a gente tem atualmente. Que a gente usa para as nossas produções. Ele vem aqui com dois transmissores e um receptor. E nessa promoção. Ele está saindo por R$737. O que é muito bom. Preço muito acessível. Essa partezinha aqui você coloca na câmera. E essa aqui você coloca no seu convidado. Se você escolheu um ou dois convidados que estejam. Caso você ache que você não vai fazer muitas produções com duas pessoas. Você pode escolher a versão que ele tem. Que tem somente um. Que seria mais ou menos isso aqui. Seria esse aqui. Que seria somente um transmissor e um receptor. E essa versão de um transmissor e um receptor. Está saindo por R$430. O legal é que ele já vem com cabo também. Se você quiser utilizar ele no telefone. Então ele serve tanto para a câmera. Quanto para o telefone. É um microfone super pequenininho. Super compacto. Esse kit aqui gente. Sucesso. Olha só. Tem a ZV-10. E um microfonezinho aqui. Num kit super pequenininho. Super portátil. Para você poder fazer suas produções. Guys. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Recomenda para um amigo que acabou de comprar a ZV-10. Que ainda não viu todos os acessórios. Ou que ainda estava em dúvida. Lembrando que aqui embaixo também. Tem o nosso grupo do Terno. Lá a galera já recebeu esse vídeo com antecedência. Você já recebeu os links aqui. Os novos cupons da promoção. Que de vez em quando eles estão soltando alguns cupons por dia. E eles soltaram uma atualização. Aqui embaixo na descrição tem todos os links com todos os cupons. E vale muito a pena para alguns itens. Por exemplo, o nosso Scorpio C. A gente tem um cupom exclusivo do Casal Rec. Então também está tudo aqui embaixo. Todas as informações. Se você ainda não se inscreveu. Não se esqueça. Se inscreva aqui no canal. Curta o like. Comenta aqui embaixo se você comprou algum desses itens. Ou se esse vídeo foi útil para você. E até o próximo vídeo. Oi galera. Vocês não tem noção. O que aconteceu? Estava gravando aqui. Aí a cama foi e parou. Parou no meio. Parou no meio da gravação. Nesse vídeo gigantesco. Eu já tinha gravado uns 40 minutos. E parou no meio. Deu tudo de novo. Aí eu fui. Respirei. Transferei as coisas do SD. E aí o que aconteceu? Gravei o vídeo de novo. Aí eu não tirava do rec. É. Às vezes acontece isso. Mas é isso guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. E também me fala se o azul ficou bom. Comenta aqui se o azul ficou bom. Estou testando novas cores. Estou mudando minha paleta de cores. Para as meninas que estão aí de plantão. O que vocês acharam dessa paleta? Gostaram? Eu gostei. A Denizinha de azul ficou bom. Então ia dar um match aqui com o preto. Ficou bonito. Gostei.